Subvenção Público da Universidade no Instituto Privado da Sira inicia o seu primeiro-ministro e o Conselho-Ministro onde reduz propinas para estudantes de Sira. Ter ministro de Ensino Superior de Ciência e Cultura é honorio a subvenção de uma governo que se apoia a uma universidade no Instituto Privado se anula o resenso rito até o seu primeiro-ministro que é a relação na Guzmão onde o seu primeiro-ministro no Instituto Privado da Sira até reduz propinas para estudantes de Sira estamos durante a universidade no Instituto Privado da Sira selou a caro leu. Eu sou uma suportadora, estou aqui o reitor de Sira Marac e estou aqui na noite e continuo a subvenção para a Universidade Privada da Sira para ajudar todos, ajudar o professor Sira ajudar o estudante, ajudar a nós a promover a formação da língua portuguesa primeiro-ministro foi uma linda vez ajuda-me a todos, ajuda-me a procurar os meus problemas na língua portuguesa mas temos a favor de estudantes de Sira e a minha ministra também a honra e a Universidade de Balu Sira primeiro-ministro foi uma linda vez das propinas para estudantes de Sira também necessidade de buscar o departamento no Faculdade de Lajanesa e precisamos, né, qual é o seu silêncio e o governo tem o decreto leico que o governo não tem que sair e a sua presença é a sua presença e a sua presença é a sua presença ou a sua presença é a sua presença e a sua presença é a sua presença então nós temos que discutir o maior público privado como chama, que é o Ministério do Ensino Superior Então, a minha propina é de Haiti e a variação para a engenharia, porque não é caro muito depois, menos de uma e a ciência social é Sira e a propina é a minha dezena para a necessidade então, por exemplo, é a engenharia e precisa de laboratório e precisa de equipamento então, a minha propina é a minha dezena para a necessidade cada departamento a minha subvenção pública foi a minha dezena mas a necessidade de departamento tem que continuar porque avança para o INAFAT a minha dezena para a minha dezena para a nossa propina Subvenção Público no IBMA, Governo da Ciel e Rússia e Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura Apoio para a Universidade e no Instituto Privado Sanurres em Ritonê Onde facilita a formação em língua portuguesa Para a docente e não mostra a necessidade de escola nian Lamberto da Silva, GMN